Agora na Meep Cards você pode comprar seus sets e decks de Yu-Gi-Oh! É só ir na aba Outros, marcar a opção 7 e procurar o que você deseja. E claro, você também pode vender seus sets e decks. Acesse o link na descrição e confira. A professora Ribic foi derrotada. Hag McKenzie dá os parabéns para Jaden ter a encontrado. Porém, ele está atrasado. Ela vê o caríbo alado e percebe que foi a criatura que trouxe o Jaden. De qualquer forma, isso é bom. Ele não poderia ter aparecido em melhor hora. Ela pergunta se Jaden sabe qual é o seu objetivo. Tomar a carta que contém o espírito do caríbo alado. Ela não espera que ele simplesmente entregue. Se ele vencer esse duelo, ela desistirá de tomá-lo. Claro que não será um duelo normal. Será um duelo das sombras. Jaden aceita o desafio, dizendo que vai acabar com ela. Enquanto isso, Chess e Zayn já estão na arena da batalha final. Capítulo 38. A Batalha Final. Chess vs Zayn. Todos na escola estão de olho no duelo. Bastion acredita que Chess queria esse duelo contra Zayn mais do que qualquer outro. Antes de Chess se tornar o campeão juvenil, esse título havia sido dominado por Zayn e Atchus Hold. Quando eles entraram na academia de duelos, Chess nunca teve a oportunidade de duelar com nenhum deles. É por isso que ele vai dar o melhor de si. Chess começa e invoca por invocação normal o lanceiro Lindy Worm em modo de ataque. E ele ativa dragões gêmeos nascidos, o que lhe permite invocar por invocação especial um monstro dragão de sua mão com o mesmo nível que um do campo. Ele invoca o dragão golem em posição de defesa, cujo efeito impedirá que todos os outros tipo dragões no campo se tornem alvos de ataque. Chess coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. É a vez de Zayn. Ele invoca o Larva Cibernética em posição de defesa, coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Chess compra a Táticas Dracônicas, que ele coloca virado para baixo no campo. Sabendo que a Larva Cibernética permitirá que Zayn invoque outra cópia do seu deck se for destruído, ele pretende enviá-lo para o cemitério sem destruí-lo. Ele ataca com o Lanceiro Lendurme, que causa dano perfurante, mas pelo efeito do Larva, o dano de batalha se torna zero, e Zayn traz outro Larva do deck para o campo. Como o monstro dragão destruiu um monstro em batalha, Chess ativa Táticas Dracônicas, que permite que ele faça a Invocação Especial na fase de batalha, usando como tributo Lanceiro Lendurme e o Dragão Golem. Assim ele traz o Dragão do Fim Obscuro. Alex fica surpresa, Chess trouxe o Fim Obscuro muito rápido, enquanto Cyrus parece temer que seu irmão possa perder. Embora não possa atacar nesse turno pelo efeito das Táticas Dracônicas, Chess ainda pode usar o efeito do Fim Obscuro, reduzindo seu ataque e defesa em 500 pontos para enviar o Larva Cibernética para o cemitério sem destruí-lo. Isso significa que ele não poderá ativar seu efeito. É a vias de Zayn, ele compra e invoca por Invocação Especial da sua mão, o Dragão Cibernético. Quando o oponente controla o monstro e ele não controla nenhum, ele pode invocá-lo da sua mão por Invocação Especial. Depois ele equipa o Dragão Cibernético com o Rugido Cibernético, que aumenta seu ataque em 300 pontos e permite que Zayn compre uma carta. Ele compra a Emergência Cibernética. Em seguida, ele ataca com seu Dragão Cibernético e Chess ativa sua carta virada para baixo, em couraçar com as escamas. Diminuindo o ataque de um Dragão em 1000 pontos, ele não será destruído em batalha. Chess realmente fará de tudo para vencer. Zayn termina seu turno. Chess compra seu Dragão de Luz e Trevas, e da sua mão, ele ativa a Luz na Escuridão. Isso permite que ele invoque um Monstro de Luz com um nível igual de um Monstro de Trevas no campo. Deixe a Luz brilhar na Escuridão. Apareça. Dragão da Luz Final Impressionante. Os dois Dragões estão em campo. Ele se arriscou para poder fazer isso. E agora, o Luz Final em Campo, ele reduz em 1500 o ataque do Dragão Cibernético. E tem mais. Ele ativa a Linha da Vida vinda do Cemitério. Ele escolhe seus dois Dragões no Cemitério, e pagando 100 pontos de vida para cada nível dos dois Monstros, ele pode invocá-los do seu Cemitério. Agora, oferecendo os dois como tributo, ele traz seu Monstro As, do Abismo do Fim e do Início. Apareça. Dragão de Luz e Trevas. Os Dragões mais poderosos de Chess estão em campo. Capítulo 39 Kaiser Todos na Academia estão surpresos e empolgados. Cyrus está apreensivo pelo seu irmão. Os três Dragões causam uma pressão esmagadora. É realmente impressionante. Chess diz que por ter ativado a Luz na Escuridão, ele não pode entrar na fase de batalha. Então, termina seu turno. Zayn sabe que o Dragão de Luz e Trevas pode negar magias, armadilhas e efeitos no campo. Mas seu ataque e defesa diminui em 500 pontos no processo para cada vez que ele nega. Então, o duelista pensa. E nesse turno, Zayn está decidido a controlar o campo. Ele ativa sua magia Emergência Cibernética, que permite que ele adicione um monstro cibernético à sua mão. O efeito do Dragão de Luz e Trevas é ativado e nega a magia. Chess diz que nada vai funcionar, pois seu dragão vai negar qualquer efeito. Zayn responde que sabe disso e está tranquilo quanto a isso. Quando a Emergência Cibernética é enviada para o cemitério, ele pode descartar uma carta para retorná-la à sua mão. O Dragão de Luz e Trevas só pode negar efeitos no campo. Então, quando um efeito não acontece no campo, ele não pode fazer nada. Ele retorna a Emergência Cibernética, descartando uma carta como custo. Agora, ele ativa a Emergência Cibernética de novo. Mais uma vez, ela é negada e mais uma vez, ele descarta uma carta para retornar a magia para sua mão. Esse combo vai anular o efeito do Luz e Trevas até que ele não tenha mais ataque e defesa para negá-la. Mas se ele continuar assim, ele não terá cartas na mão. Zayn repetiu a jogada até ficar só com a Emergência Cibernética na mão. Sairos volta a ter confiança. O Dragão de Luz e Trevas precisa ter 500 de ataque e defesa para negar os efeitos. Mas sua defesa atual é 400 pontos. Agora, o Dragão de Luz e Trevas não pode negar a Emergência Cibernética. Zayn pode adicionar um monstro cibernético do deck para sua mão. Ele adiciona um monstro de nível 10. Mas como ele vai invocá-lo tendo apenas um monstro no campo? Zayn ativa sua carta virada para baixo, Nascimento dos Dracones. Removendo todos os monstros cibernéticos no campo e no cemitério, ele pode invocar o monstro cibernético da sua mão. Ele remove seu Dragão Cibernético no campo e 5 cibernéticos do seu cemitério para invocar por invocação especial, Eutanim Cibernético. Ele pode destruir monstros no campo igual ao número de cibernéticos removidos. Então, ele vai destruir todos os Dragões de Chess com o Cerco da Constelação. E o ataque e a defesa desse monstro é igual ao número de cibernéticos removidos vezes 500. Ele fica com 3.500 de ataque e defesa. Chess não acredita que tudo isso aconteceu em um único turno. Este é o Kaiser Zenitrus Dale. Ele é forte demais. Agora, com seu Eutanim Cibernético, ele ataca diretamente com Ascensão Dracones. Zayn vence o duelo e Chess não foi capaz de tirar nenhum ponto de vida dele. O vencedor é o Sr. Zenitrus Dale, anuncia o Professor Crowley. Todos ficam impressionados. Então, esse é o poder do Kaiser. Zenitrus Dale se aproxima de Chess e diz que ele mostrou ser forte. Chess aperta os punhos revoltado e frustrado e diz que um dia, com certeza, ele vai superar Zenitrus. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. 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 Obrigado.